Leni, tudo bom? Leni, existe algum exame para confirmar se tem alergia ao frio? Quando estou em contato com o frio, minhas mãos coçam e ficam muito vermelhas, tenho a sensação de que fico inchado. Leni, provavelmente você tem um tipo de urticária, a chamada urticária induzida. A urticária induzida faz parte das urticárias crônicas. A gente tem a urticária crônica espontânea, que pode ser autoimune, autoalérgica. Nós temos a urticária crônica idiopática, sem causa definida. E nós temos a urticária crônica induzida. A urticária crônica induzida pode ser induzida não só pelo frio, mas também pelo frio, pelo calor, pela vibração, pelo tato, pelo choque, por pressão, por tudo, tudo mais, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que induza alguma, algum mecanismo físico em você, e o calor e o frio são mecanismos físicos, né? O calor de, justamente, com essa perca e ganho de temperatura, e no caso do frio a perca de temperatura, você, então, teria uma pré-disposição maior de fazer essa urticária, de fazer, justamente, essas lesões avermelhadas em alto relevo, que, eventualmente, podem inchar também determinadas partes do corpo, chamados angioedenas, tá bom? Como é que a gente faz o diagnóstico disso? Não tem muita coisa que fazer a não ser o teste de provocação, a não ser colocar um gelo, a não ser colocar um metal frio, a não ser submeter parte do seu corpo a uma temperatura mais baixa, supervisionada pelo médico, tá bom? Sempre. Aí a gente tem como confirmar, então, esse diagnóstico. Não tem outra forma da gente saber, realmente. Agora, é importante você tentar fazer os mais diversos diagnósticos diferenciais para a urticária, a gente saber, realmente, o que estaria acontecendo com você, né? Qual seria o tipo de urticária que, porventura, estaria causando? Uma urticária somente induzida ao frio? Ou se teria alguma coisa mais profunda, né? Relacionada à urticária, tá? Pode ser que você esteja tendo uma urticária induzida, sim, mas pode ser também que você seja sensível a outras substâncias, a outros alérgios, a outros produtos, aos vários tipos de alérgios que, de certa forma, nos atingem e você, talvez, tirando os alérgios, você fique mais tolerante à urticária induzida. É uma possibilidade, tá bom? Por isso que, Lenin, é importante você procurar seu médico. A gente coloca à disposição o Projeto Brasil Se Alergia, mas, certamente, se você já tem um médico, ele sempre será a melhor opção, porque ele já lhe conhece, já conhece seu corpo, mas, se você não tiver, a gente coloca à disposição o Projeto Brasil Se Alergia e você pode ligar, começar a sua consulta pela telemedicina e, depois, certamente, nós faremos o atendimento presencial, tá bom? Lembrando que as consultas do Brasil Se Alergia são patrocinadas pela Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, são consultas gratuitas e que, de certa forma, eu divulgo porque elas são gratuitas e têm o objetivo de serem ações beneficentes, tá bom? Abraço, Lenin, obrigado! Abraço, Lenin, obrigado!